Olá pessoal, mais uma vez, boa noite. Espero que todos estejam bem. Antes da gente começar a nossa aula, nosso aviso de sempre, suas atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina esse clínico de fisicoquímica A, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Então, se vocês não quiserem participar da gravação, por favor me avisem para removê-los na edição. Então, vamos, antes de começar a nossa aula propriamente, vamos aqui falar sobre aqueles parâmetros lá de Vanderwalls, né? Então, aqui, o modelo de Vanderwalls. Então, nós temos aí, nós temos o valor de Z, que é o fator de compressibilidade. Então, o fator de compressibilidade é um parâmetro experimental que fala para a gente se tal gás pode se comportar ideal, de forma ideal ou não. Então, nós temos três limitações, né? Aliás, três limitações não, nós temos aí três condições. Z igual a 1, Z menor que 1 e Z maior que 1. Então, quando nós temos Z igual a 1, nós estamos na posição de um gás ideal. ideal, quando Z menor que 1, deixa eu pegar aqui a aula passada só para eu dar uma olhada. Eu acho que é B menor que A sobre Rt. Então, nós temos B. Z igual a 1, Z menor que 1, Z maior que 1. Então, Z menor que 1 é o gás ideal. Quando nós temos um Z menor que 1, nós temos uma condição, né? Lembrando, nós estamos avaliando B igual B menos A sobre Rt igual a Z. Então, quando nós temos Z menor que 1, nós temos o valor A sobre Rt maior do que B. E Z maior que 1 significa dizer que B é maior que A sobre Rt. A sobre Rt maior que 1, Z menor que 2, Z maior que 1, Z maior que 1, Z maior que 1, Z maior que 1. Então, A representa o que? As forças, de atração. B representa o colo do volume. Tá bem? Então, quando quer dizer, vamos chamar isso aqui de 1, de 2 e de 3. A situação 2, quando a gente tem A sobre RT maior que B, sempre quer dizer que as forças de atração do gás se sobrepõem ao qual volume? Então, o que significa dizer isso na prática? Como vocês devem lembrar, nós falamos das interações intermoleculares e nós falamos que existe aí, se a gente considerar que as partículas do gás são esféricas, o que a gente tem é isso daqui. Então, quando as partículas do gás vão se aproximando, ocorre aí uma separação de cargas induzida pelo efeito eletrostático dos elétrons na eletrosfera. Então, começa a formar cargas parciais positivas e negativas. Isso é característica das ligações, das interações apolares. Porém, quando a gente olha o gráfico de Z em função de P, o que a gente observa? Então, o que a gente observa? Nós temos Z maior do que 1 e nós temos uma região que é Z menor do que 1. Então, o que significa dizer? Se o Z é menor do que 1, nós estamos considerando, nós estamos favorecendo as interações entre as moléculas do gás. Se Z é maior do que 1, nós estamos favorecendo que elas se afastam. Então, como é que a gente regula isso dentro do sistema gasoso? O que acontece é, se eu estou favorecendo as interações intermoleculares, então quer dizer que eu estou favorecendo as forças de atração. Então, o covolume não vai interferir dentro da interação entre as partículas do gás. Então, vamos imaginar aqui que essas duas moléculas de gás se aproximem ao ponto de tocar uma na outra, só que elas têm interações entre si. Então, lembrando, se a gente conectar os raios dessas esferas, Então, a gente consegue ter aqui uma esfera imaginária de raio 2R. Então, aqui seria 2R, aqui é R. Então, o que aconteceria é, na temperatura normal, vamos imaginar na temperatura ambiente, se eu aproximar demais essas partículas, vai causar o que? Vai causar uma repulsão gerada pelos elétrons que compõem esse gás. O que vai acontecer? Negativo, repele negativo, e você teria aí o efeito de repulsão. E quando nós dizemos o efeito do covolume, é que quando a temperatura de 25 graus Celsius você não consegue aproximar, isso quer dizer que você tem um efeito de repulsão, e o covolume, evidentemente, continua existindo. Lembrando que isso aqui é uma condição imaginária. Então, na verdade, esse espaço não existe. Ele é um volume que é subtraído, numa condição ideal em que essas partículas se aproximem ao ponto de elas se tocarem. Então, tá. Quando nós temos agência de graus Celsius, nós temos aí repulsão, e a gente não consegue aproximar essas moléculas. Então, como a temperatura está associada à mobilidade molecular, se eu tenho alta temperatura, eu tenho alta mobilidade molecular. Então, dificilmente você consegue aproximar essas partículas, a não ser que seja na base do choque. Quando nós temos diminuição de temperatura, nós temos a diminuição da mobilidade molecular. Então, fica muito mais fácil de você aproximar essas moléculas. Mas aí você pode perguntar, Mas, se a gente aproximar demais, a gente não chega na condição de repulsão, como a 25 graus Celsius? Sim. Mas, como nós estamos tratando da energia do sistema, então como é que a gente faz para resfriá-lo? A gente remove pela diminuição de temperatura. A gente remove o calor pela diminuição de temperatura. E aí o que acontece? Você remove a energia total dos gases, ele se move muito menos, e você permite que, por conta dessa compensação de mobilidade e remoção de energia, você permite que haja essas interações intermoleculares. Então, o sentido físico de dizer que as forças de atração do gás se sobrepõem ao curvo 1, seria, quando as partículas vão se aproximando, ainda que elas consigam tocar entre si, elas não vão se repelir. Tá certo? Então, se a repulsão que seria causada com a temperatura ambiente não ocorre em uma temperatura muito mais baixa, é justamente por isso. Então, eu vou aproximando essas moléculas, e naturalmente eu vou conseguindo ter interação entre elas, justamente por quê? Porque vai formando dipolos, que podem ser induzidos ou não. Então, esses dipolos vão se formando, e o gás fica cada vez mais próximo, fica cada vez mais, não diria condensado, mas... Fica mais agregado, certo? Então, em vez do gás ocupar, sei lá, todo, 100%, 25 graus Celsius, 100% do volume que o compõe, na verdade ele compõe bem menos, tanto lá em 70%, 60%, porque uma parte está mais aproximada, outra parte está flutuando sobre essa parte que está mais agregada. Por que essa agregação ocorre? Primeiro, porque a temperatura diminuiu, então você tem menos mobilidade da partícula gasosa, e segundo, que você compensa a energia que existia por conta da atração entre essas partículas, pela diminuição de temperatura, e aí você favorece as interações intermoleculares, por conta da formação desses dipolos. Então, lembre do gráfico de Leonard Jones. A energia, com essa distância, nós tínhamos algo mais ou menos assim. Portanto, quando nós temos uma... Vamos imaginar que aqui seja 25 graus Celsius, certo? Então, se você tiver uma temperatura mais baixa, você pode ter algo bem mais suave. Então, vamos imaginar aqui menos 10 graus Celsius. E aí, vamos passar aqui uma perpendicular em relação ao eixo X, né? Então, observe. Nem isso que nós estamos falando aqui de nanométros para baixo. E qualquer variaçãozinha dentro desse intervalo nanométrico é um disparo de energia. Então, olha só. Se a gente pudesse diminuir a temperatura do sistema via Leonard Jones, a gente teria isso daqui. Então, se as partículas estivessem tão próximas quanto fossem possível, você teria aí um aumento de energia muito grande, porque você teria uma energia de repulsão causada pela aproximação das partículas do gás. Como agora eu resfriei esse sistema, eu estou agora diminuindo a energia total dele, estou diminuindo sua mobilidade, e estou, de certa forma, compensando essa energia que, espontaneamente, geraria por conta dessa atração. E aí, o que acontece? Se eu estou aproximando demais essas partículas gasosas, eu não tenho disparo de energia como havia em 10 graus Celsius. Por quê? Porque a temperatura está mais baixa, as partículas se movem menos, e esse disparo de energia foi compensado pelo resfriamento do sistema. E aí, o que acontece? Eu consigo aproximá-los. Então, não importa qual volume. Ainda que qual volume exista por conta da partícula do gás, ele vai estar lá, mas ele não vai ser influente para que haja repulsão. Quem vai favorecer a atração dessas partículas é justamente as interações intermoleculares, e aqui, mais especificamente, as forças de atração. Está certo? Então, quando a gente fala na situação em que Z é menor do que 1, quando nós temos Z menor do que 1, e Z menor do que 1, então, quando nós temos a situação em que Z é menor do que 1, isso quer dizer justamente isso, né? Existe mais atração entre as partículas do gás do que situações diferentes. Quando a gente fala de Z maior do que 1, nós estamos dizendo que o qual volume ele está sobrepondo as interações intermoleculares. Certo? Deixa eu botar aqui do lado. 2. 2 não, 3. Então, isso quer dizer que B é maior que A sobre RT. Então, quer dizer o quê? Que o qual volume influencia na repulsão dessas partículas. Então, vamos pegar de novo essas duas partículas de gás, vamos só aproximá-las. Vamos aproximá-las. Então, aqui nós temos o raio das partículas e aqui vamos desenhar qual volume. Então, aqui é 2R. Então, veja só. Se por um lado, diminuindo a temperatura, eu consigo compensar a energia de repulsão quando nós temos uma situação em que em altas temperaturas nós temos Z maior do que 1, isso acontece. Isso não acontece. Então, o que vai acontecer é que vai existir forças de repulsão cujo limite é justamente o qual volume. Então, o qual volume não vai permitir que essas partículas interagem entre si. Por quê? Já que a temperatura está alta, a energia total do sistema está elevada. Então, você está aumentando a energia sinéssica dessas moléculas que a gente vai ver hoje. Então, o que vai acontecer? Vai ter mais choques efetivos entre essas partículas e, naturalmente, você vai ter uma aproximação entre elas. porém, como a energia que foi colocada por conta da temperatura, nós aumentamos o sistema, aumentamos a energia de todo mundo. Então, eu não consigo compensar a energia de repulsão que eu consegui quando tem baixas temperaturas. Agora, vamos imaginar aqui o mesmo gráfico de Leonard Jones. Vamos imaginar, sei lá, 60 graus. Então, teremos algo mais ou menos assim. 10 graus Celsius, eu nem consigo fazer um comparativo, porque nem mesmo a gente de 10 graus Celsius eu consigo atingir a situação energética de 60. Então, o que está acontecendo aqui é que quando varia a temperatura, eu tenho justamente o efeito do colvolume. está certo? Então, quando nós temos aí o efeito do colvolume, ele está influenciando diretamente agora na repulsão da partícula, porque é muito mais fácil se repulsar em moléculas que estão com mais movimentação do que aquelas moléculas mais paradas. Está certo? Então, é isso que a gente fala, quer dizer, é isso que a gente quer dizer quando a gente tem a situação de Z menor do que 1 ou de Z maior do que 1. Certo? Espero que tenha sido claro. Se não, vocês falam aí que a gente repete, tá? Nada. Oi? Já, já sim. Pode falar. Pode falar. Não, na verdade, não. O que mostra aquele diagrama, né? Aquele diagrama mostra para a gente que a gente pode agrupar vários gases independente da sua natureza em função da sua temperatura reduzida. Está certo? Então, quando a gente fala de temperatura e pressão reduzidas naquele sistema, nós utilizamos a temperatura crítica e a pressão crítica como referência para que a gente consiga encaixar todos aqueles gases. Então, naquilo lá que nós temos, deixa eu colocar aqui, é... 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 o que nós temos que nós temos na verdade esse aqui é mais completo então, o que nós temos na verdade é um agrupamento de gases de diferentes naturezas que não dependem de modelo qualquer. O único modelo que ele se baseia e não é exatamente o modelo é justamente é justamente a temperatura crítica que é um valor experimental. Portanto, a gente não utiliza modelos aqui, certo? A gente utiliza aqui. O que a gente tem na verdade é o fator de compressibilidade que a gente sabe como é que calcula PV sobre RT em relação à pressão reduzida que é a pressão do gás dividido pela sua pressão crítica. Então, veja que nós temos constantes são valores estabelados e valores eu consigo medir pressão eu consigo medir num pressiômetro temperatura eu consigo medir num é... num termostato o volume eu consigo medir né? Porque você consegue também fazer uma relação isso com o volume né? e aí o que a gente tem é o seguinte né? Nós temos essas curvas que representam a temperatura reduzida são curvas então que representam a temperatura reduzida dos gases em geral e aí a gente consegue agrupá-los e a gente consegue determinar as propriedades que a gente não conseguiria determinar experimentalmente no caso de um modelo ideal né? Então a gente conseguiria via pressão reduzida determinar qual é aquele gás específico na temperatura reduzida e determinar por exemplo a quantidade dele dentro do cilindro né? Então mais uma vez o princípio dos estados correspondentes você quer dizer que correspondendo grandezas entre si a gente consegue agrupar um certo número de gases que vão ter essas propriedades semelhantes dentro de uma temperatura reduzida tá certo? como a gente varia a pressão e varia a temperatura a gente consegue colocá-los dentro dessas curvas tá certo? Então a gente consegue obter valores experimentais a partir de grandezas que já são conhecidas experimentalmente tá certo? Então lembrando relembrando o princípio dos estados correspondentes não é um modelo como um modelo de um gás ideal de Van der Waals na verdade é só a ideia do do fator de de compressibilidade que foi utilizado dentro da equação de Van der Waals que aí você elimina qualquer grandeza que você dependa aí de algum modelo matemático ou físico tá certo? Nada faz alguma pergunta gente? pode fazer pode falar hum hum Amém. 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 Não necessariamente. Lembre-se que as isotermas de Van der Waals, aquela que a gente calculou, ela é ideal. Então, na verdade, a gente está considerando que o vapor não se forma condensado e esse condensado, que seria justamente o líquido que ficaria ali durante a compressão, ele se vaporizaria. Então, aquela reta que você viu no gráfico nada mais é do que? Do líquido formado que você não consegue comprimir o líquido. Então, você não tem informação nenhuma da isoterma, por quê? Porque ali você está pressionando o líquido. Por isso que quando você está variando o volume, a pressão ficou constante, porque você não consegue mexer na pressão, assim, diretamente, você não consegue mexer na pressão de um líquido. Então, quando a gente fez aquele cálculo dos pontos críticos, a gente fez uma idealização. Então, na verdade, ali o que acontece é, se está retão, a pressão está constante, a gente olha para o estudo Y, é porque está condensando, a temperatura vai diminuindo e, por conta dessa diminuição da pressão, da temperatura, quando aumenta a pressão, eu estou agregando as moléculas. Agregou a molécula e forma o quê? Você formou, desculpe, você formou uma fase. Então, quando você tem essa fase formada, pronto. Você formou o equilíbrio líquido-vapor e aí você está tentando comprimir o líquido com o vapor e essa pressão não varia, certo? Então, na verdade, não é quando aumenta a temperatura, é quando diminui, tá? E é por aquilo que eu falei. Diminuição da mobilidade molecular favorece interações de atração, certo? Mais alguma pergunta? Pode falar. Muito bem. Então, vamos lá começar nossa aula hoje. Nós vamos falar sobre teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases é muito interessante porque ela aplica um modelo físico considerando a partícula de um gás como sendo uma partícula material e que ela se comporta de uma certa maneira idealmente. Portanto, se é uma aplicação de um sistema ideal, a gente pode aplicar justamente para os gases ideais. É isso que a gente vai ver hoje. Então, na aula passada, nós falamos sobre o modelo de Van der Waals. Nós vimos e revimos a interpretação física do A e do B do modelo de Van der Waals. Falamos do fator de compressibilidade. Falamos também do princípio dos estados correspondentes. Então, o modelo macroscópico é aquele que nós vimos, né? Nós partimos de resultados experimentais, né? Do empirismo da medição dos gases e chegamos àquelas conclusões que essa conclusão foi justamente a equação de Piperon. Então, esse é o modelo que é chamado de macroscópico, porque nós estamos vendo grandezas que são macro, pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria. Então, quais são os fatores que levam a diferentes pressões do modelo de Van der Waals? É justamente aquilo que nós estávamos falando antes de começar a aula. qual é as atrações intermoleculares e o qual volume. Então, se nós estamos falando de um modelo gasoso, né? Que ele tem capacidade de interagir com outras moléculas. Molécula com molécula e molécula recipiente. Então, a gente consegue imaginar aí o seguinte, como nós temos esse movimento dentro do recipiente, a gente consegue imaginar isso como sendo uma partícula física, né? Imagine aí como se fosse uma partícula movimentando-se em determinada direção. E a gente consegue determinar tanto o número de vezes dessa partícula, quanto a pressão causada por essas frequências, né? Essa frequência de colisões. Então, se a gente consegue ter frequência e consegue ter colisão, a gente consegue ter velocidade. E essa velocidade tem um grande significado físico dentro dos gases. Então, ó, vamos imaginar que a molécula dos gases, as moléculas constituintes do gás, tem um movimento livre, ele é aleatório. Nós vamos considerar também o momento da partícula, certo? Então, lembrando que o momento... Vamos colocar aqui... O momento de uma partícula qualquer é o produto da massa pela variação do volume. Então, se trata de um vetor, né? Então, o vetor pode ser decomposto, né? Então, nós temos aqui a componente P com seno de teta e P seno de teta. Então, nós temos aí uma direção tridimensional. A gente calculando o ângulo formado em relação à nossa referência, que pode ser, por exemplo, o eixo do x, a gente consegue determinar aí qual é o momento da direção da partícula em qualquer direção que a gente queira. Embaixo que saibamos aí a velocidade e a massa dessa partícula. Também, a temperatura do sistema vai depender somente da sua energia cinética média, como a gente vai determinar mais adiante. Quem idealizou a teoria cinética dos gases foi um grande matemático austríico chamado Ludwig Eduard Boltzmann. E tem um livro que é muito interessante, mas um livro difícil para caramba de ler, que é o Lectures on Gath Theory, que é justamente as notações de aula dele explicando a teoria cinética dos gases e também a distribuição de Maxwell Boltzmann, que a gente vai ver na próxima aula. Esse Lectures on Gath Theory foi traduzido em centenas de idiomas e é disponível online para você fazer download. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada, porque é um material didático ali do século 19, e que vale a pena vocês darem uma olhada e ver como é que se fazia, como é que se fazia um livro há uns anos atrás. Então, Boltzmann, além disso, foi responsável por muitas coisas importantes, não somente na área dos gases, mas também na termodinâmica, levando ao que nós chamamos hoje de mecânica estatística. Então, a gente vai ver mais adiante que a gente calcula a variação de entropia de um mol de um gás ideal. E ele conseguiu mostrar matemática e fisicamente que você consegue calcular a entropia de uma molécula de gás contida em um mol de um gás ideal. E aí vem o conceito de microestados. Em vez de considerarmos, sei lá, 200 mm de um volume, a gente vai considerar aí 40 partículas do gás. E essa partícula gasosa vai estar sob o efeito de uma análise combinatória. E essa análise combinatória a gente chama de excêntria, ou seja, de arranjo. Esse arranjo é calculado por essa equação. Kb ln de ômega. E esse ômega é justamente o excêntria que está sendo considerado nas partículas constituintes do gás que a gente quer calcular unitariamente, de forma individual. Muito bem. Então, quais são as nossas condições de contorno para que a gente consiga entender como funciona a entropia dos gases? Primeiramente, o gás está em condições ideais. Então, altas temperaturas, baixas pressões. A partícula gasosa vai se deslocar em uma única direção, que é óbvio, quando se trata de um modelo físico, a gente vai simplificando o máximo que a gente puder. Então, qual é a simplificação máxima desse modelo? É quando a partícula do gás se movimenta em uma única direção. Então, porque isso acontece, relembrando a nossa física 1, se nós tivermos uma partícula com um aumento perpendicular ao eixo do x, a componente que anda no eixo do x vai ter teta igual a zero grau. Ou seja, o ângulo formado entre o vector e a referência é zero. Portanto, o cosseno de zero é 1. Então, nós temos somente o momento da partícula. Então, por isso que a gente considera o gás como sendo unidimensional. E o número de partículas possui uma quantidade suficientemente alta para que a gente faça essa análise estatística. E as colisões molécula-molécula e molécula-recipiente são perfeitamente elásticas. Então, o que é assim que eu quero dizer na prática? Quando há choque de partículas, eu não tenho emissão de calor. Certo? E a energia da partícula se mantém constante. Como é que a gente visualizaria, então, esse bicho? Esse bicho, esse bichinho, a gente observaria da seguinte forma. Imagine que nós temos aí um incipiente com comprimento L com área de contato A e que ele vai se mover na direção X que eu convencionei como sendo da esquerda para a direita. Então, o gás vai fazer esse movimento. Portanto, quando nós dizemos o gás unidirecional que significa dizer esse tipo de movimento que está ocorrendo. Tá bom? Então, tá. Então, eu sei que o gás se movimenta dessa maneira. O eixo do comprimento vai se mexer nessa direção, no eixo do X, que é o arco 3. Mas observe que a partícula do gás está se chocando com a parede do recipiente. E esse recipiente possui uma área A. Então, como é que nós conseguiríamos calcular a pressão desse gás unidimensional em função do tempo? E aí que vem o jump sketch, o pulo do gato. Vamos considerar esse pedacinho do recipiente que tem também a área A, o retângulo. Então, você tem essa área A idêntica a essa área A daqui. E vamos calcular a pressão que ocorre aqui. Relembrando, pressão é igual à força sobre área. Como a partícula possui uma velocidade, ela possui uma força intrínseca. Então, essa força vai ser transmitida para a área do recipiente. E aí vai acontecer isso daqui. Então, a pressão ocorre no intervalo de tempo em um espaço muito curto. Então, eu consigo detectar essa pressão pela batida da bola, que a gente pode considerar uma bolinha. A gente pode considerar o toque da bolinha na parede como sendo a pressão sendo exercida do gás sobre o recipiente. Então, é esse modelo que a gente vai considerar a partir de agora. Então, a partícula, para que ela possa viajar dentro do recipiente, ela faz o caminho de ida, ricocheteia na parede e depois retorna. Então, seu deslocamento equivale a duas vezes o comprimento do eixo do x, que é o nosso comprimento do recipiente. Então, ela foi e voltou. Foi e voltou. Então, seu deslocamento, que é diferente do comprimento, tá? Então, o deslocamento da partícula foi duas vezes zero. Porque, para ela voltar à sua condição inicial, ela precisa passar duas vezes pelo comprimento do recipiente. E aí, o que acontece? Como existe a transferência de momento da partícula do gás para o recipiente, o que nós vamos fazer é uma variação de momento. Então, nós temos o momento antes e depois do choque. Então, quando a gente calcular a variação de momento, nós vamos ver que o valor final de ΔP é 2NU1, que U é a velocidade da partícula do gás. Tá negativa a variação por quê? Porque, como o estado final, você possui um movimento contrário a um movimento que eu arbitrei como positivo, que é da esquerda para a direita, então a velocidade vai estar na posição oposta. Por isso, eu coloco o valor menos 2NU1. Portanto, a velocidade da partícula será U, que eu vou representar aqui pela velocidade do eixo do X, 2L sobre T, que é o espaço percorrido, ou deslocamento, pelo tempo. Portanto, eu posso arranjar essa molécula, ou posso arranjar essa equação, colocando em função, não agora do tempo, mas da velocidade. Então, o tempo será igual a quê? 2 vezes o comprimento do recipiente, que corresponde ao deslocamento do gás, dividido pela velocidade desse gás. E aí, nós vamos precisar da frequência, que é o número de choques por segundo. E aí, o que acontece? Como nós queremos o número de choques por segundo, basta que a gente divida a variação de momento, que é o momento que a partícula bate no recipiente, por T. Por quê? Porque se eu colocar 1 sobre T, eu tenho justamente frequência. Basta vocês lembrarem lá da mecânica ondulatória. Não sei se vocês já fizeram isso, mas em algum momento vocês já devem ter visto isso. O inverso do tempo, as unidades de tempo é segundo, e frequência é segundo a menos 1, ou hertz. Então, o que significa dizer fisicamente a frequência? Significa dizer o número de vezes que tal evento ocorre por segundo. Então, por isso que a gente está dividindo o momento dessa partícula por T, porque nós imediatamente temos aí a frequência que é a que nós estamos querendo calcular. Então, a frequência de colisões, se eu chamar de Δπ, seria o quê? Δπ sobre 1 dividido por T, que dá o quê? 2M1 sobre 2L vezes U1, que no final das contas nós temos menos M1 ao quadrado sobre L. Esse U1 corresponde à velocidade da partícula do gás. Então, vamos aplicar a primeira lei de Newton. A força é proporcional à aceleração de uma partícula. E a gente sabe do cálculo diferencial e também da física 1, que a aceleração é a derivada primeira da velocidade. Então, força é igual a MA, que é igual a M vezes du dt. Acho que alguém falou no chat. Ah, pois não. O 1, você não entendeu de onde vem? Ah, tá. Então, veja só. Beleza, beleza. Entendi, entendi. Na verdade, é só um mexidinho na matemática. Então, o que é que nós temos, na verdade? Deixa eu até mudar aqui de cor. Então, o que é que nós temos? Δπ, que é a grandeza que a gente está medindo, é o quê? Δπ sobre T, correto? Então, nós temos o quê? Que é o nosso Δπ menos 2M1 dividido por T, que é o nosso T. 2L sobre U1. 2L dividido por U1. Então, repete a primeira, inverte e multiplique pelo inverso da segunda. Menos 2M1 vezes U1 dividido por 2L. Então, esse 2 vai embora com esse 2. E aí nós temos menos M1 ao quadrado por L não acho, é 2. É 2. Menos M1 ao quadrado dividido por L. Certo? Foi só o algebrismo aí que eu omiti para que não ficasse tão chata a aula. Entendido? Maragon Coulson? Não, né? Então, continuemos. Então, a gente parou. Nós paramos aqui. Então, como eu estava dizendo a vocês, F é igual a massa vezes aceleração pela primeira lei de Newton. E aí, quando a gente abre a derivada da velocidade pelo tempo, nós temos o quê? Nós temos M vezes Du dt. Mas a gente consegue inserir, como é uma grandeza linear, a gente consegue inserir a massa dentro da derivada. E aí, o que é que nós temos? D, M1, dt. Esse M1 significa justamente o momento. Tá certo? Então, eu tenho, na verdade, o quê? Eu tenho que a força de uma partícula é igual à variação do seu momento pelo tempo. Que é isso que a gente vê aqui. Então, F é igual a dp sobre dt. Então, vamos aqui aos fatos. Como o choque é elástico, a intensidade da ação da força de choque... Nossa, que frase gigante, né? A intensidade da ação da força de choque da molécula com a parede é igual à intensidade da reação da parede sobre a molécula. Só um minutinho. Então, o que significa dizer? O momento, como nós estamos falando aqui de transferência de momento, a partícula possui um momento próprio que ela vai transmitir para o recipiente que a contém. E, ao mesmo tempo, por conta da lei da ação e da reação, o próprio recipiente vai devolver esse momento para a partícula. E, como se trata de um choque perfeitamente elástico, não vai haver nem desaceleração da partícula do gás, muito menos emissão de energia por calor. Então, é por isso que você tem um ricochete constante da partícula dentro do recipiente. Como a gente viu, né? A gente pode colocar isso em grandeza macro, né? Se a gente integrasse a função dp dt, nós temos o quê? Delta p sobre delta t. Mas, delta p sobre delta t é aquela quantidade que nós medimos como delta pi, que nós já calculamos. Que é quanto? delta t menos mu1 ao quadrado por L, que corresponde justamente à força da molécula do gás. Então, vamos considerar o seguinte. Sendo a força de reação da parede de mesma intensidade, mas de sentido contrário, a gente está falando o quê? Nós estamos falando que a força contrária é positiva. Então, a força que a parede vai exercer sobre a partícula, qual é? delta t mais mu1 ao quadrado dividido por L. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de pressão. Então, se nós estamos falando de pressão, a pressão sobre a parede, né? Que eu marquei como asterisco, asterisco não, né? Como asterisco, vai ser igual a quem? A força que a parede exerce pela área que a partícula do gás se ricocheteia. Então, o que vai acontecer? P asterisco, que é a pressão medida, vai ser igual a quem? m1 ao quadrado dividido por AL. A é a área que o gás está se chocando. Ora, base vezes altura, nós temos o quê? O volume. Então, o que nós estamos tendo? Pressão igual a massa vezes o volume, a velocidade ao quadrado, dividido pelo volume do recipiente. Tem aqui alguma dúvida, gente? O negócio parece meio confuso, mas é fácil de entender. O L surgiu justamente do quê? Como isso é força... Deixa eu voltar aqui no slide. Como a gente viu que a força exercida pelo gás é dada pela variação do momento pelo tempo, o que acontece é que a gente tem esse valor que a gente chamou de Δπ, que é o quê? A variação do momento pela variação do tempo. É essa quantidade aqui. Então, se a gente fizer uma comparação membro a membro, nós estamos dizendo que o Δπ é igual a menos m1 ao quadrado sobre L, que corresponde à força que a gente calculou anteriormente, que é essa daqui. Como a gente está considerando a lei da ação e da reação, e também como um choque perfeitamente elástico, então 100% da energia que a partícula do gás imprimiu sobre o recipiente vai ser devolvida também 100% sobre a partícula do gás. E, por conta disso, a gente pode dizer que a força que a parede exerce sobre a partícula do gás, ela possui a mesma intensidade, mas de sinal oposto, porque ela está exatamente no sentido oposto do movimento da partícula do gás. Por isso que eu posso colocar uma força que a parede exerce igualzinho à força que a partícula do gás exerce sobre a parede, mas de sinal invertido. Tá certo? Lembre-se que a gente está vendo sempre tudo em função da partícula do gás. Tá? Entendido? Beleza. Mais alguma coisa, gente? Vocês vejam aí que vocês percebam que a coisa é meio brava, né? Meio brava assim, mas é preciso ter um pouco de calma, devagarinho, e relembrando aquela física 1 perdida. Na imagem eu, né, que fiz em 2006, aquela física 1 que está lá perdida nos nossos neurônios. A gente consegue entender isso direitinho. Tá? Então, o nosso Ceará é o Ceará. O Ceará é o Ceará. Deve continuar? Então, vamos lá. Beleza. Então, se uma partícula, né, supostamente, se a gente conseguisse ter uma partícula de gás dentro do recipiente, ela teria pressão igual a quem? N1 ao quadrado dividido por V. Claro que a gente não está trabalhando com uma partícula, mas sim com um mol de partículas, né? Relembrando, um mol tem uma quantidade de 6,022 vezes 10 a 23 unidades. Então, a gente pode considerar o mesmo, as mesmas condições de controle iniciais que nós vimos com a teoria para o movimento de um estado de um gás, para quanta quantidade que nós quisermos, né? E aí, você vai ter exatamente o mesmo efeito. Certo? Agora, como são N partículas, e ainda que corresponde ao número de partículas mesmo, né? A gente já falou de número de partículas mais adiante. Essa força resultante, agora, será a soma de forças individuais exercidas para cada enésima partícula do gás com sua velocidade particular, né? Aqui é um termo da matemática enésima que nós temos. Primeira, segunda, terceira, décima, vigésima, centésima... E, por indução, a gente fala enésima. Então, a enésima partícula do gás vai ter uma velocidade individual com N, né? Então, se uma partícula de gás dá pressão asterisco, N partículas vai ser proporcional às partículas que houveram. Então, basta que a gente some todo mundo. Todas as pressões individuais para a enésima partícula, a gente chama isso de pressão. E aí, o que a gente faz? Como é o mesmo gás que está dentro do recipiente e elas estão em velocidades correspondentes, então, basta que a gente coloque a sua massa em evidência e some todas as outras velocidades. E aí, nós chegamos na seguinte equação, que nós vamos ter aqui um produto entre a massa e o volume do gás vezes essa expressão aqui, que é uma somatória das velocidades quadráticas dessas partículas, tá? Então, a gente pode chamar essa quantidade de U ao quadrado como sendo a velocidade média quadrática. Se vocês perceberem, nós temos aqui uma soma, né? Uma soma com uma quantidade quadrática. E se a gente dividir pelo número de partículas, né? Que aí, considerando o número de mols, né? Ou o número de arrogado, a gente chega aí na velocidade média quadrática, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente substitui essa expressão, né? Então, só para não ficar dúvida, vamos aqui isolar o somatório de N ou N ao quadrado. Pegou aqui a velocidade média quadrática do U vezes N. E aí, eu substituo esse somatório que não é um operador tão simples assim de se mexer em matemática. E aí, eu substituo por esse cara aqui, né? E aí, a pressão fica com P igual a Nm ao quadrado, aliás, Nm vezes o ao quadrado sobre V. Então, como a gente viu anteriormente, nas condições iniciais em que a molécula do gás viaja dentro do recipiente, nós consideramos, arbitrariamente, o eixo do X da esquerda para a direita como sendo um valor positivo. Então, quando a gente tem esse movimento dentro do recipiente, observando-se via teoria cinética dos gases, nós temos aí a pressão de um gás unidimensional, porque nós estamos considerando apenas uma única direção, que nós chamamos aqui de direção X, tá? Claro que o mundo não é uma reta, né? Nós estamos imersos no espaço, e aí a gente consegue ter uma decomposição de vetores, se nós imaginá-los em três dimensões. Lembrando que velocidade também, ele é um escalar, e a gente via produto escalar, a gente consegue determinar qual é a quantidade de velocidade que vai em qualquer dimensão, tá? Então, imagina que eu tenho uma partícula de um gás, que ela possui uma velocidade C total, e que a velocidade que essa partícula viaja dentro da partícula, dentro do recipiente, melhor dizendo, é uma somatória das velocidades das dimensões que ela está viajando. Ou seja, C ao quadrado, que é uma velocidade que a gente vai considerar quadrática, vai ser igual a quem é a soma das velocidades numa direção X, Y e Z. Então, se nós estávamos considerando uma dimensão, é porque estava acontecendo isso. A gente não está olhando para cá, a gente está considerando essa situação. Agora, como nós temos três dimensões, então a partícula viaja vai ter velocidade nas três dimensões também. Então, a gente consegue ter uma velocidade total como sendo a soma das velocidades em cada direção. Então, como as partículas em três dimensões estão supostamente dentro das mesmas condições da molécula em direção, a gente pode, então, dizer que as velocidades médias quadráticas nas outras direções, a gente consegue, por somá-las, a gente consegue obter a velocidade média quadrática total da partícula do gás. Mais uma vez, como nós estávamos tratando de uma partícula em uma única direção, a gente olhava somente para cá e não estava considerando outras grandezas. Agora, como a gente está nas três direções, então esse cara representa o eixo do X, o eixo do Y e o eixo Z. Quer dizer, as velocidades no eixo do X, Y e Z. E quando nós somamos todas elas, nós obtemos a velocidade total da partícula. Então, vamos chegar aqui numa quantidade ideal. Vamos supor que a partícula viaja dentro do recipiente com a mesma velocidade em todas as direções. Então, nós vamos igualar as velocidades médias quadráticas do U, do V e do W. Então, quer dizer, a mesma velocidade em X é a mesma em Y e a mesma em Z. E aí, quando a gente faz a substituição dentro de CA quadrado, nós chegamos que a velocidade média quadrática em uma direção é um terço da velocidade média quadrática total. E quando a gente substitui dentro da expressão da pressão de um gás unidimensional, a gente chega nessa coisinha aqui. A gente observa que a pressão depende do número de arrogado, da massa da substância, da velocidade média quadrática da partícula e do volume do recipiente vezes um terço. Porque nós estamos considerando que as velocidades em X, Y e Z do gás são iguais. Então, vou mostrar aqui para vocês uma animação que eu achei muito interessante, mostrando como isso acontece com uma certa prática. Vamos ver se ainda está disponível. Então, esse modelinho que eu encontrei é muito interessante porque você consegue simular as condições que a gente viu até então. Então, a gente consegue simular tanto as leis dos gases ideais, como as próprias leis empíricas. Então, nós temos aqui as condições já pré-definidas, processos isotérmicos ou barcos ocorrem. Ou então, a gente pode, aqui em user defined, a gente consegue colocar a condição que a gente queira. Então, a gente pode fixar aqui a pressão P, vocês estão vendo aqui que é Pascal, ou também pode ir em bar. Vocês podem fixar o número de volume, fixar o número de partículas, a massa que está dando aqui em umidade de massa atômica. E aqui é o comprimento do recipiente. Então, eu consigo variar o seu volume assim. Deixa eu diminuir mais aqui para vocês verem melhor. Então, eu posso ter os diagramas que a gente já conhece, de um lado aqui. Pressão, volume, pressão de partículas, volume de temperatura. Então, por exemplo, esse PV. Então, eu já fixei a temperatura constante. Então, eles já armam para mim, para simular. Então, eu dou um play. E aí, quando eu vario... Deixa eu ver aqui o isotérmico, né? Então, vamos variar aqui o volume. Está aqui o volume. Aí, o que acontece? Quando eu vario o volume, o que acontece? Nós temos exatamente o comportamento que a gente viu no ano passado. Aumenta o volume, diminui a pressão. E aí, quando a gente diminui o volume... A pressão aumenta. É justamente o comportamento isotérmico que a gente viu anteriormente. Tem um pouco mais... A mão um pouquinho mais leve do que a minha, né? Para ficar um gráfico mais lisinho. Mas, olha aqui para o lado esquerdo, né? Veja que interessante. Quando a gente comprimir o gás, o que está acontecendo? Quando a gente comprimir o gás, a gente está aproximando... muito essas moléculas umas das outras, né? E aí, acho que não está dando prazer direito, mas é porque... O computador está um pouquinho lerdo, né? Mas, eu acredito que, quando abrir o computador no celular de vocês, vai aparecer melhor. Então, veja... Como é que se comportaria, né? Se a gente conseguisse enxergar as partículas do gás, né? Do recipiente, né? Então, elas estão muito próximas entre si. Elas se chocam o tempo todo. E aí, a gente consegue ver, ó... Aqui do lado direito, o diagrama PV... Nós vemos aqui... Como que a pressão e o volume vão variando. Vocês podem aumentar a velocidade desse negócio, né? Então, se a gente aumentar a velocidade... A velocidade de média qualidade que a gente acabou de ver, ó... Que é justamente nesse pontinho rosa... Então, a gente consegue ver... Uma agitação maior entre as partículas do gás. Então, a gente diminui... A gente vê... Justamente o contrário, né? Vejam que, quando eu mexo na velocidade média quadrática, eu estou mexendo na temperatura. Mas, às vezes, daqui a pouco. Então, olha só... Eu consigo brincar bastante aqui dentro... Inclusive, vendo aqui a escala do recipiente... Eu consigo estudar bem direitinho... Como é que funciona... De um lado, as leis empíricas... E, de outro lado, como é que as... A teoria estética dos gases se aplica para um gás ideal. Então, esse aqui é um modelo muito interessante... Que vocês podem aproveitar bastante... Se vocês estiverem estudando, tá? O endereço, né? Do... Simulador... Está aqui no slide que eu vou passar para vocês... E aí... Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento... Eu vou... E vem para nós. Então, vamos lá continuar... Então, até aqui, nós vimos que a pressão de uma quantidade... Vimos que a pressão de uma quantidade grande de partículas... De um gás... É igual a um terço de NmC² sobre V. Para que a gente consiga entender... Melhor... Fisicamente... Mais ainda... O que se trata... Vamos pensar... Na energia cinética dessas partículas, né? Então, vamos dizer que... A energia cinética dessas partículas... É igual a meio de NmC². Que nada mais é do que... A equação, né? E o conceito já visto... Na física básica. Como C² representa o valor médio quadrático... Ou seja, a velocidade média quadrática da partícula... Quando a gente insere um bracket, né? Que é justamente... Esse sinal de maior e menor... A gente também considera que a energia cinética... Da partícula é média. Então... Se a velocidade média quadrática é colocada aqui... Nós estamos calculando... A energia cinética média... Dessas partículas. Então... Quando a gente substitui esse conceito... Na equação da pressão... Nós temos... Esse cara aqui. P é igual a 2 terços de NmK sobre V. E aí, olha só. Vamos isolar o V. Nós temos que PV é igual a 2 terços de NmK. Vamos comparar com a equação dos gases ideais. PV igual a RT. Então, olha só que curioso. Quando a gente faz isso... A gente tem essa expressão. 2 terços de NmK é igual a N minúsculo RT. N aqui minúsculo é o número de mols. N aqui é o número de partículas. Mas a gente sabe que o número de mols é dado por quem? Pelo número de partículas dividido pelo número de Avogadro. E a gente consegue resumir essa equação como sendo RT igual a 2 terços de NmA vezes K. E aí, quando a gente isola a energia cinética média, o que a gente observa? Nós temos que K é igual a 3 meios de R sobre NmA vezes T. Então, considerando esse produto aqui como sendo uma constante, nós temos o quê? Que a energia cinética média das moléculas é proporcional, vou chamar de alfa, linearmente dependente da temperatura. Então, veja que quando eu aumento a temperatura, como eu falei no começo da aula, eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética média das moléculas. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a energia cinética média dessas moléculas. Então, se R corresponder à constante dos gases quando nós temos 1 mol de substância, porque a gente sabe que R é igual a 8,21 Jg por mol, se a gente está dividido por 6,022 vezes 10,023, a gente chega nessa quantidade aqui. Então, essa quantidade nós chamamos de constante de Boltzmann. 1,38 vezes 10 a menos 23 Jg por Kelvin. Então, o que significa dizer para a gente? Isso significa dizer que essa constante de Boltzmann diz para a gente que quando eu aumento a temperatura em 1 Kelvin, eu estou adicionando 1,38 vezes 10 a menos 23 Jg de energia dentro do sistema gasoso. A mesma coisa a gente obtém para cá. Então, como eu falei, o aumento de 1 Kelvin faz aumentar a energia cinética média em 1,38 vezes 10 a menos 23 Jg. Revertendo para o valor de R, qual é a interpretação então? Além de nós pensarmos em 1 mol, nós vamos pensar também em uma nova grandeza que é chamada de energia interna. Essa energia interna, ela é dependente também da temperatura e vai ser muito importante para a gente quando a gente estudar termodinâmica. Então, como nós temos a energia cinética média de 1 mol de partículas, nós estamos medindo a energia interna desse sistema gasoso. Então, quando nós temos o valor de R, que é 8,31 Jg por mol, a interpretação que a gente tem é a seguinte. Quando a gente aumenta, o aumento de 1 Kelvin faz, em 1 mol de gás, aumentar a energia interna em 8,31 Jg. Então, é isso que a gente entende quando a gente olha tanto a constante universal dos gases quanto a constante de Boltzmann. São quantidades que, apesar de escalas diferentes, elas têm interpretações semelhantes. A gente pode pensar... Oi! Aqui? Não, não considera. Certo? Eu botei bem aqui. Porque 1 mol, você tem 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. E agora, se eu quiser a energia de 1 molécula, eu divido por uma de arrogado. Nós temos esses valores aí. Certo? Então, tá. Vamos continuar. Então, a gente viu que no modelo de Van der Waals, considera os fatores estéricos, como qual volume, e as forças de interação. Então, vamos pegar o valor de Z que a gente calculou na aula anterior, e vamos substituir dentro dessas equações que a gente calculou até agora. E aí, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, que quando a gente começa a isolar a energia cinética média da partícula de gás, a gente vê uma dependência entre o qual volume e as forças de interação atrativas. Certo? E aí, fazendo aquela mesma algerização que nós fizemos anteriormente, a gente chega nessa expressão, que a energia cinética média das partículas depende não somente do modelo de Van der Waals, não depende só da temperatura, mas depende também do qual volume e também das forças atrativas. E por conta disso, nós temos aqui a inserção da pressão. Certo? Lembre-se que agora nós não estamos considerando o modelo de um gás de A, mas sim o modelo de Van der Waals. Então, o modelo de Van der Waals, você tem aí uma diminuição da pressão por conta dessas interações, e elas estão aqui bem trajadas para a gente. E aí, como a gente sabe que R sobre Na é a constante de Boltzmann, a gente obtém que a energia cinética de uma partícula, a energia cinética média de uma partícula, ela depende não só da temperatura, mas também do qual volume, da pressão e do número de partículas e das atrações intermoleculares. Então, se a gente conseguisse calcular a energia cinética média de uma partícula gasosa no modelo de Van der Waals, a gente consideraria que tanto A e B são relevantes no modelo. Da mesma coisa, quando a gente multiplica pelo número de Avogadro, a gente transforma a constante de Boltzmann na constante dos gases, e nós temos o quê? A energia interna depende da pressão, nós vamos ver que existe uma relação direta com a pressão da energia interna na intermodinâmica, mais a energia interna depende da pressão de A e de B, como seria esperado no modelo de Van der Waals. Quando a gente pega essa equação e determina que ela seja ideal, então, quando A, quando nós temos um modelo ideal, significa dizer o quê? B tende a zero, logo, A e B são iguais a zero. E o que acontece? Esse termo vai a zero, e esse termo vai a zero. E daí nós saímos do modelo de Van der Waals e voltamos para o modelo ideal que a gente tinha calculado anteriormente. Nós vimos a teoria da mistura de gases de Dalton, que é a lei de Dalton, e Dalton postulou que a pressão parcial de uma mistura gasosa vai ser igual ao quê? O produto entre a fração molar do gás e a pressão dessa mistura. Então, nós vimos que a pressão total somatória das pressões individuais de cada gás e a gente pode ver isso em termos de teoria cinética dos gases. Se a gente pegar a equação inicial referente a índio partículas no sistema gasoso, considerar a velocidade média quadrática dessas partículas, a gente pode escrever a pressão dessa forma, 1 sobre 3V, que multiplica quem? o somatório de cada partícula, e a sua velocidade média quadrática. Então, quem será a pressão individual de cada partícula da mistura dos gases? Justamente o que a gente já havia calculado anteriormente. Então, para cada pressão, para cada partícula vai ter uma pressão individual, que evidentemente terá seu número de mols e sua velocidade média quadrática. Quando a gente faz essa substituição dentro da expressão que nós calculamos, nós chegamos exatamente na soma das pressões parciais de cada gás, como havia postulado Dalton que nós vimos na aula passada. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é ampliando o conceito da lei de Dalton. A gente consegue individualizar cada pressão utilizando a teoria cinética dos gases e nós chegamos à mesma conclusão, que a pressão de uma mistura de gases corresponde à somatória das pessoas individuais, de cada partícula e a gente pode calcular individualmente a partir da teoria cinética. Certo? Dois até aqui, gente. Alguma pergunta? Pode fazer. Um. Um. Isso. Exatamente. Mais alguma coisa, gente? Vamos continuar. Vamos continuar com o tema de mistura de gases? Então, vamos considerar M1 e M2, dois gases diferentes, com suas respectivas massas. Então, em condições ideais, a velocidade média desses gases que compõem uma solução, ou uma mistura, possui a mesma energia cinética média, ou seja, K1 é igual a K2. Quando a gente substitui as velocidades médias quadratas de cada um, a gente obtém essa expressão. Meio de M1, C1 ao quadrado, igual a meio de M2, C2 ao quadrado. Vamos aqui colocar, em vez de colocar o C ao quadrado no bracket, vamos dizer que essa é a velocidade RMS. que é RMS, em vez de inglês, que é Rhoat M2, que é a velocidade média quadrática. Então, nós vamos chamar CRMS, a raiz quadrada de C ao quadrado. Então, para que a gente calcule a velocidade individual do gás, vamos considerar o CRMS e vamos dividir C1 sobre C2. Quando a gente faz isso, nós temos aqui a divisão das massas M1 sobre M2. Quando a gente substitui RMS dentro dessa expressão e aplica a raiz quadrada dentro da expressão, a gente chega aqui, a razão entre as velocidades médias quadráticas das partidas gasosas correspondem à raiz quadrada das suas massas, da sua massa pura, e que também, se a gente considerar o número de mols, corresponde às suas massas moleculares. E aí, quando a gente faz a junção do conceito da energia cinética média com a velocidade média quadrática, a gente chega nessa expressão. 3RT sobre 2Na é o igual a meio de MC ao quadrado, que é a velocidade média quadrática. Então, como a gente sabe que uma de Avogadro vezes a massa nos dá a massa molecular, nós chegamos que, ao final dessas contas, nós temos que a velocidade média quadrática é igual a 3RT sobre M. E aí, quando a gente substitui o conceito, o CRMS como sendo a raiz quadrada da velocidade média quadrática, a gente obtém que CRMS é igual a raiz quadrada de 3RT sobre M. Tá certo? E aí, quando a gente divide as velocidades médias quadráticas de dois gases, nós chegamos também nessa mesma expressão. Então, se quisermos calcularmos a velocidade média quadrática de uma partícula do gás, a gente precisa dessa equação, raiz quadrada de 3RT sobre M. E se queremos calcular a velocidade relativa de cada partícula de gás em uma mistura, a gente aplica CRMS de um 1 dividido pelo CRMS do outro. E, no final, a gente obtém M2 sobre M1. Dúvidas? Algum questionamento? Dúvidas? Questionamentos, por favor, falem para nós. Então, vamos continuando. Como é que a gente, então, aplicaria isso na situação em questão? Então, vamos aqui para um exercíciozinho. Calcule a velocidade média quadrática, ou velocidade RMS, de uma molécula de oxigênio em 12 temperaturas. 300 Kelvin, 500 Kelvin, dado que a massa molecular do álcool faz oxigênio em 32 gramas por mol. Então, olha só, CRMS é o que? Raiz quadrada de 3RT dividido por M. Então, a gente tem o valor de R, que é 8,31 Joule Kelvin por mol. A temperatura nós temos, que é, opa, 32 não, 300 Kelvin e 500 Kelvin. Falta que a gente achar o que? Nós temos a massa, que é 32 gramas por mol. Então, nós temos aqui, CRMS, 1, é igual a quem? Mais o quadrado de 3 vezes 8,31, vezes 300, dividido por 32. Para vocês fizerem essa conta, 900 vezes 8,31, dividido por 32, vamos, trouxe aqui, 15,29 metros por segundo, tá? Porque nós estamos tratando do SI. C, R, N, S, 2, 3 vezes 8,31, vezes 500, dividido por 32, dividido por 32, raiz quadrada, 19, 74 metros por segundo. Então, veja só que interessante. Se nós estamos aumentando a temperatura do sistema, nós estamos variando, estamos aumentando também a sua energia cinética média, consequentemente a sua velocidade RMS. Ao contrário, se nós diminuímos a temperatura, nós estamos também diminuindo a sua velocidade RMS. Veja que aqui nós estamos tratando de temperaturas diferentes a uma mesma massa, mas se vocês observarem, a gente consegue fazer essa aplicação dentro de uma indústria em um processo isotérmico. Então, imagina que eu mantenha uma temperatura a 100 K, por exemplo, e eu quero fazer uma separação de substâncias, né? Em função da sua massa molecular, ou então mesmo da sua massa atômica. E é isso que acontece quando a gente tem, quando a gente tem uma aplicação industrial na separação isotópica do urânio, né? Que é justamente via centrifugação. Então, para que a gente separe os urânios 235 e 238, que é utilizado justamente para fazer combustível nuclear e tudo mais, o minério que é naturalmente encontrado, ele é reagido com ácido nítrico, com outras substâncias, como amônio e flúor gasoso, para que você obtenha o que nós chamamos de urânio cake, né? Que é uma substância que posteriormente vai ser realizada com flúor e o flúor vai dar aí uma... Vai gaseificar o urânio, né? Então, olha só que doido. Então, você pega a uranita, que eu acho que é esse que é o nome do minério de urânio, que é em forma de óxido, em determinadas etapas químicas, né? Você chega num determinado óxido de urânio, que você forma o gás, o F6, né? Esse bichinho aqui é o que importa dentro das centrífugas de enriquecimento de urânio, né? O urânio, como ele é uma substância naturalmente radioativa, aliás, é um elemento naturalmente radioativo, ele tem muitos isótopos, né? Lembrando, isótopos são... Significa dizer vários elementos, né? Vários elementos constituem... Ah, melhor dizer, vários átomos constituem-se de um mesmo elemento com o mesmo número de prótons. Então, nós estamos variando aí o número de massa, né? Então, todas as vezes que vocês ouvirem alguma coisa radioativa, por exemplo, aconteceu em Goiânia, né? No caso do Césio-137, né? Eles estão falando de um isótopo de Césio, cujo número de massa é de 137, né? Aqui, o urânio tem mais de 10 isótopos, né? Uma parte deles é sintética, feita em macerador de partículas. Mas o que importa mesmo de urânio é o 2-3-5 e o 2-3-7, que tem abundâncias diferentes, né? Então, o isótopo 2-3-5 permite que o urânio seja decomposto, né? Via fissão nuclear, que é lá no utilizado em armamentos. Enquanto que o isótopo 2-3-8, ele pode ser enriquecido para combustível nuclear, né? Então, imagine, né? Inclusive, convém dizer que o Brasil já está preparando-se para lançar o seu submarino nuclear, né? Movido a energia nuclear, que utiliza também esse procedimento, tá? E aí, o que acontece? Como nós temos massas diferentes, nós temos massas moleculares diferentes. Se a gente calcular a massa molecular do urânio 2-3-5, nós temos uma massa de 349,1 gramas por mol. E do outro isótopo, que é mais pesado, evidentemente, a sua massa molecular vai ficar mais pesada também, 352. Então, como essas massas molares são diferentes, a gente utiliza a lei da fusão de grânio para separar os isótopos de urânio, na qual existem filtros por exclusão de tamanho, né? Então, como é que faria isso? Então, o que acontece é que calcula-se a velocidade média quadrática dos dois gases de urânio, então, você obtém uma diferença aí na segunda casa decimal, né? Aparentemente, não é muito. Mas, quando a gente faz a divisão entre os valores de RMS, a gente obtém um valor de 1,00532. Isso é suficiente para que você, em diferentes velocidades, consiga separar o urânio 2-3-5 de um lado e o 2-3-5 de um outro. E aí, como é que seria? Como nós temos razões diferentes, nós teremos, evidentemente, valores de velocidade diferentes. Então, acontece isso. A centrífuga é ligada. O que vai acontecer é que, como as velocidades são diferentes e como o gás vai percorrer o caminho dentro da centrífuga, você consegue separá-los isotopicamente, né? Então, via lei de efusão, né? Quer dizer, você tem um... Você tem um... Você tem um recipiente que tem um orifício, né? Que vai permitir que o gás seja circulado ali dentro. E ali você consegue concentrar, via filtro, você consegue concentrar o gás que você queira. Quer ser o urânio 2-3-5 ou o urânio 2-3-8. Tá certo? Dúvidas até aqui, gente? Esse exemplo eu li no livro de Química Geral. No livro do Códice que eu tenho ele até hoje. Eu fiquei... Como é que é isso, né? Isso foi um exemplo que surgiu quando eu estava preparando essas aulas, né? Então, é uma aplicação bem interessante. Eu acho que vale a pena mostrar. Vocês têm alguma dúvida? Pois é. Bom, gente. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a distribuição de Max Robotsman e como se aplica isso dentro da teoria cinética dos gás. Então, o que é que trata a teoria de Max Robotsman? trata da distribuição de velocidades em função da probabilidade de velocidades em função das velocidades das partículas. Porque, até agora, nós vimos na teoria cinética dos gases como sendo as velocidades constantes. Elas não variam em função do caminho que elas percorrem. Então, na distribuição de Max Robotsman, a gente consegue ver aí uma coisa chamada de densidade de probabilidade. Então, a gente vai ver qual a probabilidade de uma dada partícula gasosa estar a uma certa velocidade. Isso é interessante porque isso inclui muita coisa de estatística e nós vamos rever todas as contas que nós vimos de uma velocidade média quadrática dentro de uma curva gaussiana. Uma gaussiana normal, que ela é simétrica justamente no valor médio. Então, é interessante que a gente consegue ver aí as concatenações dos conteúdos e que é muito bonito, na minha opinião, né? Então, é isso que a gente vai ver na próxima aula, tá? Não sei se tem algo a falar, perguntar, comentar, por favor, tudo aí para nós, tá? Então, eu vou aqui, vou aqui, então, para a gravação.